Muito boa noite mais uma vez ao público que nos honra aqui acompanhando o nosso trabalho, os colegas vereadores, apenas para deixar registrado de forma muito clara nossa posição. Já fizemos isso pela rede social, onde ao lado da saúde, as maiores reclamações dizem respeito ao sistema de transporte coletivo de passageiros de Maringá. É lamentável como a administração não se preocupa em fazer o óbvio, que é priorizar o transporte coletivo. Hoje a priorização está para o carro, o trânsito totalmente congestionado, não tem vagas para estacionar e não há ação concreta do executivo no sentido de estimular que as pessoas usem o transporte coletivo. Em 2013, o Brasil parou por causa das manifestações pelo Brasil afora em relação ao reajuste do passe livre. Começou lá no São Paulo por 20 centavos. Aqui em Maringá o movimento foi grandioso, Luiz Ingari. Pena você não estar lá naquela sessão histórica, porque você não estava aqui ainda, nem você, nem o da Silva. Mas nós, 15 vereadores, mais o Mariúcio e a Dilson, nós vivemos um momento de grande emoção, onde duas, três mil pessoas entraram dentro do prédio onde acontecia a sessão itinerante da Câmara e lá eles pediram a CPI do transporte coletivo e nós aprovamos. Decorrente daquilo, começaram a acontecer várias deliberações no Brasil em relação ao preço da passagem. Aí o governo federal veio e fez a sua parte, estabelecendo uma parcela de isenção, vereadora Márcia. Na mesma linha veio o governo do Estado, que também estabeleceu isenção, se não me falem a memória, sobre o óleo diesel, o ICMS sobre o óleo diesel. E aí nós, na Câmara, começamos a conversar e a tratar com a Secretaria, com a Prefeitura e com a empresa. A Câmara era uma intermediária para saber o que também a Câmara poderia fazer para que a passagem não fosse reajustada mais naquela época. E aí nós, naquele momento, concordamos, não me lembro como foi a votação, mas a Câmara aprovou a isenção do ISS para que a passagem não aumentasse. Certo? Então está acontecendo. Agora era preciso nova pactuação. O que a administração está alegando é que se não tiver a isenção, ela vai aumentar mais 10 centavos. Mas não é também assim as coisas. Porque para aumentar existe uma fórmula matemática. Essa fórmula matemática está no contrato de concessão do serviço de transporte coletivo. Não é a empresa protocolar um pedido e a Prefeitura tem que sair correndo atender. Aliás, se tivesse a mesma pressa para atender os requerimentos dos vereadores aqui e da comunidade sobre o transporte coletivo, nós teríamos melhorado muito o transporte. Porque ideias boas eu tenho certeza que daqui dos 15 vereadores, todos têm requerimento para a Prefeitura pedir melhoria no sistema de transporte coletivo. não escutam, não respondem e não têm pressa. Agora há um anseio exagerado e uma pressa desenfreada em atender os anseios de reajuste da tarifa. 12% já foram reajustados. Se for os 10%, quanto mais será? E quanto que foi feito o acordo coletivo com os trabalhadores de transporte coletivo? O percentual oferece 8%. 8%, certo? Então esses números, esses dados todos, eles vão alimentar a planilha que alimenta a fórmula matemática que se estabelece o preço da passagem. Então, nesse momento, o meu voto é contrário, por vários aspectos, porque não é simplesmente renovar a isenção. Nós precisamos de conversar. Quais foram os números? Qual é o impacto dessa isenção? Ela está prevista nesse reajuste? Se não estivesse prevista no reajuste de 12%, por que a Prefeitura reajustou sem ao menos falar para a Câmara? Nem satisfação deu. Porque os 15 vereadores, salvo engano, eu penso que os 15 vereadores não sabiam que a Prefeitura ia aumentar a passagem naquele final de semana. Não sei se os 15, mas eu acho que a grande totalidade não sabia. Nós ficamos sabendo pela manchete do diário. Certo, mas a Prefeitura sequer informou à Câmara que ela ia reajustar em 12%. Nem satisfação deu. Aí depois acordaram, aí depois lembraram, ah, não, tem mais a isenção, um assunto tão sério. Por que que não chamou o Poder Legislativo, sentou e discutiu de forma clara, de forma transparente, com a intervenção do Ministério Público? Porque esse assunto do transporte coletivo não dá para tratar só no Executivo. E nem só no Legislativo. Porque já foi judicializado o tema. A nossa CPI do transporte coletivo, ela produziu excelentes frutos. Ela produziu um relatório com mais de 20 recomendações para a empresa cumprir. Não é nossa função obrigar a empresa, obrigar a Prefeitura a cumprir. Porque quem administra o sistema é a Prefeitura. Quem muda ponto de ônibus é a Prefeitura. Quem aumenta a linha é a Prefeitura. Quem exclui linha é a Prefeitura. Quem aumenta a passagem é a Prefeitura. A empresa é uma concessionária que vai cumprir as ordens da Prefeitura. Se tem problema, vamos discutir os problemas. E junto com o Ministério Público, que indignado com a falta de atendimento da Prefeitura, as mais de duas dezenas de recomendações que a CPI apontou, durante um trabalho árduo, difícil, quantas horas foram dedicadas, o vereador Chico Cayano era, não lembro se era relator ou presidente, o vereador Luciano Brito, o vereador Humberto Henrique, o vereador Ideval e a vereadora Márcia Socrepo. Quantas reuniões vocês fizeram? Quantas pessoas foram ouvidas? Quantos levantamentos foram feitos? Não tem milagre, não tem segredo, gente. Basta cumprir aquilo que era possível cumprir, teríamos um outro transporte coletivo. Agora é preciso discutir. Não é possível que a Prefeitura faça o que ela bem pretende, sem ao menos ouvir e sem ao menos ter o respeito com o poder, que é o poder dos poderes, que é o Legislativo. É aqui que sai a lei. Não adianta o secretário da Fazenda e Gestão ter sentado com a concessionária e ter decidido isso. Vamos continuar por um ano. Não adianta o secretário da Fazenda, o secretário de Transportes, o secretário, o prefeito municipal, os 400 cargos comissionados, não adianta todos eles se reunirem e decidirem prorrogar a isenção. Somente será prorrogado se o poder legislativo autorizar. Olha a importância do Legislativo. Essa é a nossa defesa. O poder dos poderes é aqui. O judiciário vai decidir o quê? Vai decidir a lei que for aprovada pelo Legislativo. Então é isso que eu gostaria de dizer. Nesse momento eu voto contrário. E gostaria de incluir, como já fiz no requerimento verbal, o presidente, para que a Câmara pudesse convocar, se for para a próxima sessão, o secretário dos Transportes, que convocasse também, ou convidasse, aí fica o critério do plenário, o secretário da Fazenda e Gestão. Porque vir o secretário de Transportes sem poder de falar sobre a questão fiscal não vai resolver em nada. Então que fosse convocado o secretário da Fazenda e Gestão, que é o que menos fala e é o que mais manda nessa prefeitura. Muito obrigado.